Música Nós tivemos um informe que estava acontecendo o tráfico de drogas na citada endereço, na rua da Mina. É uma área de pasto e eles colocam o tráfico nessa área de pasto. Aí combinamos juntamente com as três viaturas e fizemos o cerco. Nós com três guarnições subimos pela parte de trás do morro e a Patamo veio pela frente. Quando eles viram a Patamo, eles correram para a parte superior do morro e nós já estávamos esperando eles lá. Aí fizemos 197 sacolés de cocaína, 900 reais em espécie e três detidos. Música